Olá meus amigos, olá minhas amigas. Nesse vídeo de hoje eu quero convidar vocês a vir conhecer a Catedral Metropolitana de Manaus, a Catedral da Madriz ou a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, assim como é conhecida aqui no meu estado do Amazonas. Uma igreja com mais de 300 anos de história e que foi construída muito antes do que o Teatro Amazonas. Eu sou Maurício Barbosa e nesse vídeo de hoje eu quero convidar vocês a vir conhecer a Catedral Metropolitana de Manaus. Pessoal essa aqui é a visão que vocês estão vendo aqui do coração do centro da cidade, o centro de Manaus e subindo essa escadaria quero mostrar pra vocês a Catedral Metropolitana do estado do Amazonas, a matriz. Vocês observaram toda a sua fachada, toda a sua frente é voltada para a frente do Rio Negro, acolhendo assim, recebendo assim todas aquelas pessoas que visitam e chegam aqui no meu estado e chegam aqui na região norte do Brasil. Se vocês observarem aqui nesse espaço que vocês estão vendo, nessa área que hoje foi desativada, aqui lá pelos anos 70, 70 aos anos 70 para 80, isso aqui funcionava como um tipo de, como uma espécie de zoológico. Sim, quando você chegava aqui na Catedral, aqui nessa escadaria, esse espaço aqui que hoje está desativado, aqui você podia se deparar com espécies de animais silvestres, aqui como você vê ainda há ali uma, é, a ruína do que era, é, as construções dos espaços dos animais que aqui viveu. Subindo um pouco a Catedral, aqui, vocês observam que tem essa visão do espaço que era, isso aqui era tudo coberto, essa área por cima que era toda coberta de, 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 com um tipo de tela. As pessoas chegavam aqui, as pessoas chegavam aqui, se deparavam, né, com as espécies de, de animais que ficavam, aí, digamos assim, no zoológico. Aqui, antes, era um zoológico. Mas, é um zoológico. Aqui, antes, era um zoológico. E essa é a catedral, retropolitana de Manaus. Pessoal, se vocês observar, a torre da igreja, esses seis sinos deles, eles têm duas fachadas, de dois andares. E se vocês observarem Todos os seis sinos Que essa igreja tem Vieram de Portugal, pessoal Todos os seis sinos dela Vieram tudo de Portugal Viu? Está aberta Bora lá Pessoal, eu quero dizer para vocês Que tudo começou Tudo começou Em 1695 Com a chegada dos padres Carmelitas de Manaus Aqui, fizeram uma primeira igreja Essa primeira igreja Foi construída Lá no monte de São José da Barra São José da Barra de Rio Negro E a primeira igreja Foi construída Foi feita de palha Uma segunda igreja Foi erguida De um novo modelo No estilo jesuíta Essa igreja Em 1850 Em 1850 Ela veio Um incêndio Delastroso Desastroso Pondo, enfim Acabando assim Com a segunda igreja Construída Em Manaus Em Manaus Então vieram E se iniciou Essa construção Dessa igreja Da matriz Quero dizer para vocês Quero dizer para vocês O canal se chamava Vila da Barra E assim depois Se tornou Manaus Vamos conhecer Por dentro Dessa igreja Vocês observam A igreja Muito linda Muito linda Pessoal Você vê esse estilo De igreja Quando Essa igreja De Nossa Senhora Na Conceição Que é também Padroeira Do Estado Do Amazonas Pessoal Quando você entra Na Catedral Metropolitana Você observar Essa jazida Logo de entrada Na igreja Logo de entrada Você se depara Com essa jazida Aqui nessa jazida Aqui dentro Você observar Aqui dentro Está enterrado O primeiro bispo Dessa Dessa catedral Primeiro bispo D. José Lourenço Da Costa Aguiar Você observar Aqui onde tem Esse Né Você ali Vê o Símbolo De Cristo Todos os anos Ele é usado Na processão De Corpus Cristo Aqui em Manaus É quando Você sai Daí E estira Daí De dentro Quero mostrar Para vocês Os detalhes Que tem Essa igreja Da matriz Se você observar Quando você Entra Nessa igreja Você se depara Né Esses caixotes A história Do nascimento Vida E crucificação De Cristo Quero que vocês Observem Todos esses detalhes Né Essa estrutura Essa Se vocês Observarem Essa estrutura Essa construção Dessa igreja Ela foi Tudo no estilo Né Neoclássico Né Assim Com Um feitio Com 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 Um Ciscaxote Que vocês Observem Né Ciscaxote Estou mostrando Para vocês Aqui É Ela tem Assim Um estilo Estilo Greco-romano Ela foi construída Assim no estilo Greco-romano Viu Viu Se observam E aqui Mais um trecho Né Aqui Cristo No momento No momento No momento que ele No momento que ele Cai da cruz E o soldador romano Começa A Martirizar E aqui E aqui Estão Vendo Ele Novo Né Carregando A cruz Aqui Outro Caxote Né E aqui Você vê Essa santa Esse é o altar De Nossa Senhora Do Carmo Essa é a Nossa Senhora Do Carmo Pessoal Quer dizer Para vocês Que essa igreja Ela foi inaugurada Em 1877 Ela foi Inaugurada Em 1887 Quer dizer Para vocês Que ela levou 19 anos Para ser construída Essa igreja Se você Observar Esse outro altar Isso aqui É o altar Do Santo São José Só quero dizer Para vocês Que Somente Em 24 De março De 1946 É que houve A sacração Dessa igreja Né Dessa igreja Como catedral De Nossa Senhora Da Conceição Somente Em 1956 Foi que houve Essa Sacração Dessa igreja Ela passou A catedral Aqui Estamos vendo Agora Outro altar Essa Aqui É Nossa Senhora Mais Graça Mais Uma Vez E aqui Não se depara Com esse altar Maravilhoso Representando O Anjo Da Guarda Quero Confirmar Para vocês Que Todo Esse Todo Esse Estilo Você Observa Que é De dois Andares E Todo Esse Estilo Neoclássico Tem Essa Construção Né Todos Esse Caxote Estilo Greco Romano Da Época Vocês Observar Uma igreja Muito linda Mais de Trezentos Anos De História Esse Aqui É o Altar De São Luiz Gonzaga Também Você Vê Esse Estilo Esse Caxote Um Espetáculo Muito Lindo Nesse Aqui Manaus Essa É a Catedral Metropolitana De Nossa Senhora Da Conceição Padroeira Do Estado Do Amazonas E Aqui Nós Deparamos Também Com Altar De Nossa Senhora Das Dores Muito Bonito Muito Lindo Toda Igreja Estilo Muito Bonito Muito Legal Pessoal Agora Nós Estamos Entrando Na Igreja Vocês Observam Essa Aqui É Toda Igreja Vocês Observaram Os Fieis Aqui E Agora Nós Estamos Entrando Na Parte Do Museu Né Esse É O Museu Da Catedral Metropolitana De Manaus Vocês Observam Algo De Entrada Vocês Movendo Essas Relíquias Né Vocês Observam Muito Bem Preservado Né Muito Bem Preservado Pessoal Muito Bonito Bem Muito Preservado Muito Legal E Aqui Pessoal Aqui Quero Dizer Mostrar Uma Coisa Para Vocês Que Dois Fatos Importantes E Dois Acontecimentos Históricos Que Ficou Registrado E Marcado Aqui Em Manaus Que Foi Em 1927 Houve Aqui Em Manaus A visita Da Família Imperial Imperial Houve A Família Imperial E Em 1980 Marcou Também Com a Visita Do Papa João Paulo II Em Manaus E Aqui Esse Assento Vocês Estão Observando Que Foi Que O Papa Usou Que O Papa Usou Na Sua Viagem Aqui Manaus Foi Vocês Observam Muito bonito Muito legal E Aqui Vocês Observam Também As Imagens Muito Muito Emocionante Pessoal Muito Linda As Imagens Muito Bela Muito Muito Bonita Veja Pessoal Muito Maravilhoso Muito Legal Muito Bonito Né Essas Imagens Lindas Que Vocês Estão Vendo E Aqui Nossa Catedral De Nossa Senhora Da Conceição Padroeira Do Estado Do Amazonas Aqui Senhora 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 Conceição E Aqui Vocês Estão Observando As Vertes Dos Bispo Né Dos Bispo Da Igreja Na Época Que Era Usado Né Essa Era Que Era As Vertes Muito Bem Preservada Aqui Nesse Museu Dos Bispo Da Época Pessoal É Aqui E Aqui Mais Em Cima Vocês Observam Os Bispo Na Época Aí Tem Né Mil Oitocentos E Noventa e Quatro A Mil Novecentos Cinco E Os Bispo Já Passaram Por Essa Igreja E Aqui Tem O Último Dom Sérgio Eduardo Castriani 2012 Aos dias Atuais Pessoal Quero mostrar Pra vocês Agora Exclusivo A peça Mais rara Dessa igreja A peça Mais rara É Essa Imagem Aqui Que vocês Estão Vendo De Nossa Senhora Da Conceição Essa Imagem De Nossa Senhora Da Conceição É Que É a peça Mais rara Do museu É Uma Imagem De Nossa Senhora Da Conceição Feita De madeira Policlomada E fibra Vegetar Pessoal Feita Feita Mais rara Mais rara Da igreja Pessoal Essas peças De Nossa Senhora Da Conceição O pessoal Quero dizer Pra vocês Que Nossa Senhora Da Conceição É Padeiro Estado Amazônia Conceição É uma palavra É É o nome Português De origem Religiosa Que surgiu A partir Do latim Que quer dizer O fruto É um destítulo Atribuído A Virgem Maria Como Nossa Senhora Da Conceição Que significa Também Imaculada Conceição Conceição É uma palavra Significa O fruto Que são Muito bonito Muito linda Mesmo Veja o texto